Segunda propriedade. Qual é o crescimento do número 8 na base 2? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 3. Certo? Você concorda comigo que 8 é a mesma coisa que 32 sobre 4? 32 dividido por 4 dá 8, certo? Então, este log aqui tem que dar este mesmo valor. Eu só mudei o jeito de escrever. Ao invés de escrever 8, eu escrevi 32 sobre 4. Eu vou transformar esta divisão em uma subtração. Eu vou transformar a divisão, o log de 32 da base 2, em uma subtração. Log de 32 na base 2, menos log de 4 na base 2. Mantive a mesma base. Só transformei a divisão em subtração de logs. Qual é o crescimento do número 32 na base 2? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 5. Qual é o crescimento do número 4 na base 2? 2 vezes 2, 4. Acabou. 5 menos 2, 3. Cheguei no mesmo resultado. Transformando uma divisão em uma subtração. E essa é a segunda propriedade do log. Log de A sobre B na base C vai ser o mesmo log de A menos o mesmo log de B. Todo mundo na base C. Certo? Transformei uma divisão em uma subtração. A divisão se tornou uma subtração. Certo? Certo?